Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Eu sou o Sandra E eu sou a Thaís E hoje a gente vai comer os novos lanches Do McDonald's e do BK Do McDonald's é o Big Taste Turbo Bacon E do BK é o Whopper Costella, que é a costelinha suína Dá o play e vem com a gente Tamo aqui já, acabou de tirar nosso lanche A gente pediu um combo do Big Taste Big Taste Turbo Bacon É um... quatro palavras por nome, eu achei grande, né? E é caro também Olha o humor, 42 reais do combo aqui na nossa cidade Um absurdo, gente Não sei quanto tá na cidade de vocês Mas se você já comeu, deixa uns comentários aí embaixo Pra gente saber também A gente não viu nenhum vídeo dele Pra ser sincero, na minha opinião aqui Pra não influenciar Não influenciar em nada 42 reais eu achei muito caro É o preço dos maiores lojas do... É o preço do Clubhouse, né? É, das picanhas que a gente comprou Ó, veio essa porção de batata aqui Não tá quente, quente, quente não, viu gente? Não A Thay pegou ketchup Veio o refrigiante em fio aqui E o lanche, o lanche aparentemente é grande É... O tamanho dele também O tamanho do McDonald's, né? A gente tá aqui tomada do McDonald's, né? É um lanche mais fino, o quarteirão ele é bem pequenininho Ó, beleza Vamos abrir aqui agora pra ver Eu, particularmente, não sei se é parecido com o Big Taste normal desse Eu não gosto muito do Big Taste Eu prefiro o Big Mac, quarteirão Pra mim o preferido do McDonald's é o quarteirão Ó, olha aqui como é que é, ó, tá vendo? Tá bem grande, viu? Dá pra ver a farofinha de bacon aqui, ó Farofinha de bacon Dá pra ver fatia de bacon, o tomate, o pão, o maionese e o hambúrguer Não impressionou muito, não É, tá maior Pra mim impressionou o tamanho É, é porque tem muita salada, né? Eu acho que eu fui enganado É Vamos ver se é bom Vamos ver Vamos provar Deixa eu filmar E aí, o que você achou? O bacon influencia ou não? É gostoso Mas não sei É muito bom Mas o bacon, assim Não achei muito bacon E não vi nada demais, não É, tem gosto presente do bacon Tem bacon no meio também Ó, tem bacon no meio, tá vendo? Sim, catia de bacon Eu achei muito saboroso Não é igual o Big Taste Ah, eu também Achei super saboroso, gente A Thay não vai comer Ela falou que não quer Hum É bonito Mas tem realmente Quando eu for o Big Taste Mas eu achei bem diferente Não tem bacon também no Big Taste Eu acho Eu não lembro Eu acho que eu nunca pedi Big Taste Mas quando eu comi o Big Taste Eu não gostei Eu comi uma ou duas vezes só É por causa do molho, né? Molho e taste É diferente, não é igual Gente, tem muita alface Tá, ele vai provar agora Tá mais prontinho salada mesmo Muita salada Vamos ver o que a Thay vai achar Batata top Quentinha Hum Muita alface O pedaço que eu peguei no dinário de bacon É, tem no meio, ó Dá pra ver E em cima Vim se dá pra vocês verem aí E no molho também Olha o molho aqui, ó Eu achei muito gostoso E o hambúrguer parece que é maior também E aí? Agora eu senti Molho? Agora eu senti molho Eu senti tomate Eu não lembro se é parecido com o Big Taste Um pouquinho de bacon Eu também não Eu lembro que quando eu comi o Big Taste Eu não gostei Dessa vez eu gostei desse Deve ser a combinação também Pode ser Gente, vou ser bem sincera Tem tanto alface Uma rodelona generosa de tomate Que você não sente muito bacon Quando eu vou pedir tipo um cheese bacon por aí O que predomina no sabor Tem que ser o bacon Legal Eu gostei Mas eu achava que eu esperava um Bacon mais carnudo Mais Mais bacon Mais bacon Até por se chamar Turbo Bacon, né? Mas aí, gostou? Gostei Pelo valor eu não compraria de novo não Eu também não Eu prefiro comprar as promoções Se bem que não tem muito mais promoções Tá tudo muito caro Mas eu achei o valor um pouco salgado Eu achei o valor salgado Pra que você fala assim Diga, deixa o turbo bacon Pra mim tem que explodir de bacon Querendo, tem que ter tudo de bacon Se por mim eu colocava até um saborzinho de bacon no hambúrguer É Pra agregar Mas o sabor dele é bom Eu gostei do lanche Não, o lanche é gostoso Mas eu acho que não vale R$34,00 Não, não é R$34,00 R$42,00 R$42,00, gente R$42,00 de coma É, acho que não vale R$42,00 É, acho que não vale R$42,00 Ó Ó, cebola Cebola faz tomate Aí eu comprei doninho Ó Vem um bacon aqui, tá vendo? Fatinha No meio e em cima é farofinha, mãe Mas eu não achei generoso Mas realmente, o sabor é muito bom Eu tô até impressionado Gostou? Gostei bastante Muito bom O creme de queijo também Embaixo, né? Junto com o Muito bom Junto com o molitaste É muito saboroso Ó Ele é grande, é proporcional, assim É um big taste Eu acho que sim Muito bom Mas não comprar ele de novo, não O bom dele é que ele é muito húmido Bem húmido Não é, é lanche seco Isso é Muito gostoso Eu tô impressionado, de verdade Ele é suculento Ele é gostoso, ele é suculento Eu acho que tinha que ir mais bem com presente no sabor É, o lanche normal do McDonald's É Eu não sei, acho que eu gosto muito do lanche húmido, assim É gostoso Fica muito gostoso E a gente tá sentado no mesmo lugar que a gente sentou outra vez que a gente gravou o McDonald's Foi o lanche do... O novo McChicken, né? O novo McChicken Agora é indiscutível, né, gente? É a batata Batatinha, muito bom E o ketchup deles Não é high Não é high? Eu acho que não É muito bom, gente Eu acho que é high É muito saboroso É um ketchup sabor McDonald's Pra mim, eu acho que a ketchup tem sabor do McDonald's Quando eu bebo revijante também, eu sinto que é sabor McDonald's Eu, quando tomo a Coca daqui, eu sinto que é como se fosse do McDonald's Não sei porquê Parece que tudo aqui... Característico deles Exatamente Parece que tudo aqui tem uma característica deles A gente come e a gente lembra deles Só que eu acho que tá cada vez ficando mais caro aqui na nossa região Se você não comeu ainda, vale a pena provar Aí se você quiser pedir outras vezes ou não Mas vale a pena pra você provar Porque é muito saboroso É um lanche diferente, né? É, eu gostei muito O sabor, eu gostei muito Não lembro nenhum lanche do McDonald's que seja esse sabor Não, não é É uma mistura Até porque eles não adicionam bacon em todos os lanches Tem muito lanche que não tem bacon Não, mas o bolinho também, salada, ficou muito bom O bolinho com queijo na base do pão É, esse molho de queijo Com esse molho deles Bom taste Achei muito bom A gente dividiu porque a gente ainda vai no BK Experimentar o lanche novo deles E eu achei que a gente deu umas mordidas generosas A cada um Não, é um lanche grande Deu pra gente dividir Deu pra gente dividir Não é igual o... Como é que chama? O Dupces Burger O McChicken Não é Que eles são bem pequenos É o tamanho maior mesmo Mas eu acho que deveria ser uns 30 reais, 33 Eu acho que já valeria Eu acho que sim 42, 6 salgados Então, bora pro BK agora Música Música Depois de uma viagem longa Dessa vocês viram, né Sem metros Sem metros Aqui é um do lado do outro A gente já chegou aqui no BK Já fizemos os pedidos E eu tô assustadíssima Mas muito feliz com os valores, tá A gente pediu combo No novo lanche O Opa Costela E é de costelinha suína Costelinha no barbecue Na foto deles lá Tá bem legal Aparece uma costelinha do lado Bem chique O lanche A bebida Refrê-refrê e a batata Saiu por R$29,90 Totalmente diferente do McDonald's Muito Completamente diferente E aí, pra completar ainda mais o nosso almoço Que tá sendo picadinho no restaurante O outro A gente pegou mais dois lanches da promoção E eu pedi pra mim um Chicken Junior E o Sandro pediu um rodeio Isso Esse saiu por R$6,90 Esse R$7,90 Pedimos aqui uma porçãozinha de seis nuggets Uma bacon lese Que eu sou apaixonada nessa maionese aqui Fala o total, amor Quanto deu? E mais o como? Quanto é que deu tudo isso? Tudo isso que a gente pediu aqui, gente Tudo isso R$52,60 Em contrapartida Um combo por R$42,00 Lá no McDonald's É de deixar a gente besta, né? Mas é isso aí Agora a gente vai experimentar Essa novidade Mostra o lanche, amor O que que tem no meio? Cebola? Cebola É cebola Cebola, mas aqui o carne Olha, a carne é mais branquinha É mesmo? Quer ver? Que legal Tá bem bonito Tá saindo fumaça ainda Eu não sei se dá pra vocês ver aí Não deu, não Ai, meu Deus Deixa eu sentir o cheiro Pera aí Taiana e o cheiro dela Cheiro de BK É típico Cheiro de BK Vamos lá Vou experimentar Nossa, impressionante Como a carne é mais branquinha Suína, né? É bom? Sensacional Nossa Gostoso? Você vai sentir o sabor da carne depois É muito bom Nossa, e é grande o hambúrguer Mas o sabor da carne é diferente? O sabor da carne Completo o lanche Abraça-se o lanche Une todos os sabores O sabor da carne É diferente Você vai sentir Tem um gostinho de defumado Eu não vou dizer pra vocês assim Que tem gosto de carne de costela É industrializado É difícil, vocês, né? Você não tá comendo a costela e sentir o sabor Mas é um sabor completamente diferente Do lanche que eles vendem aqui E é muito gostoso É muito saboroso Tudo que tem junto do lanche aqui Faz com que ele fique cada vez mais saboroso E cada mordida vai dar toda vontade de comer mais É muito bom Vou morder só mais uma, tá, amor? Essa já come Vocês viram que a Thay nem provou a batata Porque ela não gosta de batata Olha Mostra aqui Lindo, hein? Não tem muito barbecue, não Eu achei Na verdade, eu acho que nem vem barbecue Será que vem? Eu não senti Não? E eu amo barbecue Eu sou doida do barbecue Agora você vai provar Depois eu incremento com a minha baconese Dei uma mordidinha já pro Reels Se você não segue a gente Corre lá, segui-se Arroba, sangue e thay no Instagram Vamos provar aqui É um veredito pra gente Bom, hein? Gostou? Eu acho que vem barbecue, sim Um pouquinho mais, velho É? Bom de barbecue Nossa, é bom Eu quero saber de vocês O que vocês acham? É Whopper que fala Whopper É, eu até hoje A Thay fala Whopper Eu falo Whopper Bye Aqui é peps, né? Diferente da Coca que é peps Depois eu quero pegar peps cleck O lanche Mas tem muito gostoso Não vem bacon E a cebola Olha, tá saindo fumaça até agora, gente Nossa A carne é totalmente diferente da carne normal do BK Mas é muito boa essa Gostosa, né? Gostei, hein? Gostei mesmo É saboroso É um anjo saboroso E não tem muita coisa, né? Não Então, é o molho deles, né? O molho deles, o hambúrguer É a cebola Queijo Salado Nossa, ficou muito bom Gostou? Olha, mostra aqui Nossa É gostoso, né? Ele é saboroso A carne é diferente Não sei se eu escrevi o sabor pra vocês Mas é diferente da normal do BK É E eu prefiro essa Eu também Nossa, muito gostoso É um sabor completo É diferente Gostoso Vou deixar pra tá aí Porque senão não vai sobrar É muito bom O que você achou do tamanho? É maior do que os normais de promoção Sim É um padrão Whopper mesmo Tamanho do Whopper Mas é gostoso É bem diferente Eu amei De verdade E o valor dele também é bom Achei R$29,90 o combo Achei bom O combo sensacional R$29,90 Aqui tem alguns combos que são R$24,90, né? R$25 Mas tem uns também que são R$30 e poucos Então varia aí do tamanho do lanche O que vem Vocês já provaram essa Bacon Nestles aqui? Gente Eu nunca provei É demais Essa é demais Eu vou pegar uma batata Essa batata eu provei aqui agora uma Ela tá bem gostosa Tá bem salgadinha, ó Ó, batata na Bacon Nestle Espalha, espalha, espalha É bom demais Bom? Hum Nossa, tudo sujo E aí, o lanche foi aprovado? Eu aprovei, tipo assim, mil por cento Aprovei, aprovei mesmo Novamente Com certeza Tanto pelo preço, tá? Que é mais sugestivo Mas pelo sabor Ó, R$29,90 Mais R$1 da Bacon Nestle Eu saio feliz daqui Pra quem nunca comeu o nuggets do BK É isso aqui, ó É um muço gostosinho Pedacinho de frango É, não é pedaço de frango não É industrializado mesmo No exterior Quando eu comi lá no Canadá Quando eu fui Fazendo cercano Se não me engano Era frango mesmo Era pedacinho de frango Ai, que delícia Ah, esse é o seu É o meu? É O seu é o menor Ó, esse aqui é o Rodrigo Parece mais um cheeseburger Parece Tá bem quentinho Ó Vou tentar mostrar pra vocês, ó Cebola, carne, queijo E molho Top Ó Ó Tá certo Fumaça também Tá bom, mas não tá igual o outro, não Não, né, a gente come um depois de decepciona Não, não decepciona, mas O ópera cristal tá muito melhor Mas tá bom também Então foi esse o vídeo Esperamos que vocês tenham gostado A gente gostou bastante dos lances Gostei mais do BK O do McDonald's tava muito saboroso Mas eu prefiro ele assim, disparado O lancho do burger Não é comparação Porque não tem nada a ver um com o outro Mas provando os novos lances Acho que o BK acertou mais nessa Nossa novidade Principalmente no preço Porque a gente tá falando de fast food A gente não tá falando do lanche gourmet É, o lanche gourmet 42 reais do McDonald's Saiu bem caro Mas foi esse o review nosso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês Comenta se vocês já comeram esse lanche Isso É, o valor que vocês estão encontrando por aí E sugestão de vídeo aqui embaixo É verdade Se inscreva no canal Não esqueça aí Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Obrigado.